Provérbios diz, se te mostras fraco na angústia, mostra que tua força é pequena. Como é que você prova o caráter de um homem? Quando ele está na angústia, então ele vai manifestar a sua força. Mostrar caráter quando tudo está bem é muito fácil. Quero ver um homem mostrar caráter na carência, na angústia, na razão e quando ele tem poder. Essa frase ficou marcante. Quer pôr à prova o caráter de um homem de poder para ele. Mas veja só, quando você está na angústia, na carência, na razão, aí se prova que tipo de caráter você tem. Todo ser humano precisa ser provado para que ele mostre as suas cores. Para que ele mostre quem ele é. Veja só, Davi diz, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho errado. Às vezes nós temos incredulidades ocultas. E Deus vai mandar provas e problemas para nos purgar destas incredulidades ocultas. Veja só, você vai manifestar isto quando a prova vier. E Deus vai purgar os seus filhos. Porque Deus purgou Jó. Aparentemente, Jó não tinha nenhuma falha exteriormente. Por fora. Mas Deus fez aquilo com Jó para purgar o seu caráter. Para purgar ele. E a noiva de Cristo tem que ser purgada. Porque ela tem que ser sem mácula e sem mancha. Então, purgatório é aqui na terra. Deus vai purgar a alma dos seus. É melhor ser purgado agora do que ser purgado na grande tribulação. Essa doutrina de purgatório depois da morte é falsa. Purgatório é aqui. Problemas você vai passar. E Deus vai nos purgar. Às vezes ele vai nos purgar com dificuldades financeiras, com amigos, com irmão, com esposas, com percas espirituais e com perseguições. O problema virá para fazer você se aproximar mais de Deus e ele manifestar a incredulidade oculta que está em ti para arrancares de você. Te sondando, sondando para arrancar o que não presta da sua vida para formar em você um caráter pico. Deus te abençoe.